Atenção da cidade. Eu acho que o seu círculo protege-te? Você está certo por agora, mas na próxima vez, eu trago minha arma de batalha. Você está certo. Você está certo. Vamos ver o que vai acontecer aqui com eles. Tinha alguém aqui. O coletor de impulsos deles. Eu. 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 Como quiser. Como quiser. Eu. O que acontece quando eles vêm? Será que a gente pode tirar do outro lado? Ou eles vão vazar? Eu. Eles estão vindo mesmo. Será que eles vão tacar fogo na fazenda? Ah, vou tacar ali, ó. Mas os mercenários, lembra de que eu contratei? Estão indo lá para fora. É, deixa eles mutarem. Está certinho. Full assalto! Desator. Pelo jeito, não dá pra tirar de dentro da palizada, né? Infelizmente. Tudo bem. Afinal! O que? Como você quiser. Como você quer. Continua lutando! Como você quiser. Como você quer. Precisamos proteger a cidade. A minha cidade? O que diabos? Acho que a gente já impediu os ataques. Sim, meu linj. Eu tenho que me defender. Eu tenho que defender. Oh, não. Deixe-me ver. Vou deixar eles furarem mesmo. Podia fazer uma muralha grande. De pedra. Mas será que vale a pena? Deixa eu ver um portão aqui. Um segundo nível. A gente pode fazer. E... O outro portão vem pra cá. Vai ser tipo... A muralha interna. Aí aqui... Se o pau fechou ali embaixo. Não vai ter necessidade de fazer muito chinaringas. Ali também tem... Pequeno problema. Não vai ter uma... Bom. Tudo bem. A princípio está bom assim. E... Aqui acho que ele fecha. Beleza. Ele fecha também. Aí tem a muralha natural. Aqui pode deixar. Acho que é palizado. Porque ninguém vai passar por aqui. Eu espero. Eu espero. Ele tem a palizada normal. Não é só a muralha do lado inimigo mesmo. Tá bom. Não vai ter tantos problemas. Nossa. Que textura borrada. Tá certo. Pode isso. Ali está mais bonito. Aqui está esquisito. Está estranho pra caramba. Estou achando que ia bugar isso aqui. Não deve ser normal. Vamos ver se o outro cara ali está com esse problema. Deixa eu ver. Ah, ele está exemplalizado. Não dá pra ver. Ó. Tá vendo? Ele sabe fazer textura bonitinha ali em cima. Tá vendo? É bug mesmo. Isso aqui não... Não está normal. Aqui ó. Podia ser assim. Tranho pra caramba. Tudo bem. Não é suficiente para colocar uma muralha. Pelo menos você está aprendendo com seus erros. Mas vamos ver se sua porta é suficiente para estar contra a minha rampa de batalha. Acho que ela tá fazendo uma porta de batalha. Você deve ter uma rampa de batalha. Você deve ter uma batalha. Vai perder a ram. Tá vendo? Desejune. Você deve ter uma batalha. Tá vendo? Ah, vamos lá. E aí? Não é para mim. Vamos lá. É uma batalha. Mano. É uma batalha. É uma batalha. Mano. Sim. Não tem um bônus de variedade de comida. Tem de roupa e de limpeza, né? Mas de comida, não. O que me falta? Nove, 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 nove. Será que é um pouco mais de peixe? Rola. Vou botar uns peixes pra cá. Tem que eu achar um local aqui, ó. Tem que eu achar um local aqui, ó. Lembrando, né, que quanto mais negócio, mais coisa a gente fizer, mais consumo a gente tirar, mais a gente consegue coletar de roubo da população. Então, é isso. Ah, meus mercenários, né, que eu contratei, eles estão indo me ajudar, eu acho. Ah, caso, né, quebre aí meu exército, eles conseguem passar, ainda tem que lidar com os mercenários que estão ali defendendo. Muito, muito bom. Muito, muito bom. Deixa eu ver aqui, por que não? Deixa todo mundo mais feliz quando faz isso. Ah, acabou a variedade, pessoal, de produto de limpeza, por que que pareça. Ah, é uma hora pra ter acabado. Porque tem bastante, bom, voltou a ter bastante, tá. Fazer mais um, sógueiro, por que não? Eles tomam aqui o negócio, tá sempre com zero, então, manda ver. O que mais que eu posso fazer pra variedade? Mais um pão? Faz aí, mais um pão. Quero ganhar o bônus de comida. Inclusive, deixa eu pegar o líder aqui. Se eu colocar ele aqui, no mercado ali no meio, é possível que eu ganhe o bônus de comida. Vamos ver. Porque ele dá bastante comida quando ele entra aqui. Vem, fill your belly with some hot food. Não, não deu. Infelizmente, não deu. Fakery. O barão está muito bem protegido em Randolphingen, mas ele, pessoalmente, controla o seu gol para o rádio. Valeu. Valeu. Nós podemos encontrar ele na sua forma lá. Tá, a gente pode atacar... Ah, quando ele tá atacando o... Tá, 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 entendi mais ou menos. É, ele transporta o ouro do porto, né? Acho que ele usa o porto pra fazer dinheiro. Então, a gente vai tentar atacar os carregamentos de dinheiro dele. Mas, assim... Era pra ter tido um ataque aqui, né? Não, não teve. Pai, pode até... Não, ruínas aqui, explorar. Acho que tem que ser o cavaleiro pra explorar. Como você manda. Nossos carregamentos estão sob ataque. Você está morrendo. O que é essa? Sim, meu irmão. Sim, meu irmão. Você manda para o rádio. Vamos, como você deseja. Sim, meu irmão. Sim, meu irmão. O que é isso aqui? Preciso de atacar, eu acho. Tá. Ah, hum. Por sua ordem. Os demais soldados. Sim, meu irmão. Caramba, o urso matou metade do exército ali. E aí, amigo. Trouxe 150 de gold. Muito bom. Ok. Vamos pegar essa galera toda. Grupo 1. E... E... Eu tenho que ir para lá pra cima, né? Tá, vou ver se consigo passagem aqui. Vamos ver. Como você manda. Ali eles estão protegidos, né? Então, acho que eles não vão sofrer mais ataque com facilidade. Aqui, tá lindo isso aqui. Tá muito bom. Mas, claro, como você deseja. Por uma vez. O que é isso? Uh, acho que é o ouro dele. Acho que é o ouro dele. Pera, pera, pera. Por uma vez. Chega ele, exército. Roubar o ouro do barão. Como você deseja. Roubar o ouro roubado do barão. Mas, claro. Pega aí. Vitória! Uh! Ser robôta! Completou missão. Ó, capturei ele mesmo. Certo, pessoal. Você gostaria de me ajudar? Põe uma boa palavra para mim. É uma simples questão de conduzir esses northerners. E, adicionando essa terra para seus estados burgeonos, enviá-me como seu agente, meu irmão. Eu sei como fazer os setores pagarem mais de ouro para os coletores de taxa. Eu posso tirar os pagamentos de uma construção perto e ninguém vai me notar. Ela é meio bandido. Mas, é, 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 qualquer dia desses aí a gente pode ver se ela é mais legal de jogar ou como que é. Espero que tenham gostado. Então, novamente, deixe os comentários aí embaixo e tudo mais. Se tiver um apoio legal, um acompanhamento legal, ou seja, se tiver muita gente que vem da série, muita gente que está curtindo a série, a gente pode até continuar. Firmeza? Vou aguardar aí o feedback e talvez nos vemos aí numa possível próxima fase. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!